Marcelão, a eventual eleição do Trump mudaria o cenário de algumas das teses da carteira? Não, com relação ao ativo específico nosso, não. É algo que eu vejo como negativo para o mundo como um todo, especialmente para a civilidade, mas não tem nenhum efeito direto em nenhum ativo do nosso portfólio. O portfólio, hoje em dia, tem uma relação considerável com o que a gente tem com o mercado doméstico e o que tem em exportação são coisas que não têm ali, provavelmente, incômodo com a dinâmica que o Trump pensa em imprimir, que é muito mais vinculado a bater de frente com industrialização fora do país e tentar jogar para dentro, o que é uma balela do caramba, porque ele falou que ia fazer também salvar o coal americano, o carvão americano, e deu em absolutamente zero. Ele é ineficiente no talo, sem noção. Então, assim, não tem nada que... De tudo que ele fala, não tem nenhuma dinâmica que afetaria a gente. O que poderia afetar a gente é exportação de gado, de carne, através da Minerva, que a gente tem ali nos Estados Unidos, um mercado forte, mas não parece ter nenhuma intenção de não comprar carne importada, no caso dele, e não é uma coisa que ele consegue resolver do dia para a noite, porque depende de ciclo de nascimento, criação, ciclo operacional do gado. Isso aí você não consegue controlar, certo? Ele não vai importar gado de algum outro país de grande quantidade de avião, certo? Não vai acontecer. Então, assim, a parte que a gente tem algum vínculo mais forte seria essa, mas eu acho que é completamente irrelevante, não vejo ele conseguindo ou tendo interesse de fazer qualquer coisa nesse gênero. Não acho que tem nada específico com o nosso portfólio que afeta, não. As partes aqui que a gente tem, construção civil muito vinculada ao Brasil, certo? Alpar Gatas, que tem uma participação de operação nos Estados Unidos. A operação nos Estados Unidos já não roda muito bem, então só tem a melhorar, porque já é meia boca. Grupo Caso Bahia, vinculado completamente ao mercado nacional. Varejo em geral, a gente está a lojas Rennes, Guaranapes, Grupo Caso Bahia, Multi, tudo vinculado extremamente ao mercado nacional. Construção civil, obviamente mercado nacional. Educação, obviamente mercado nacional. A setor ali de varejo ainda entra, né? Açaí, mercado nacional. A parte de clabin, que tem vínculo forte com exportação, é papel e celulose, não vejo nenhum tipo de interesse de tentar meter BD e brigar com isso. Fleury nacional, infraestrutura elétrica, tudo nacional. Então, assim, não vejo nenhum motivo, nenhum racional que explique qualquer tipo de efeito para a gente. E aí você pode dizer, ah, mas como é que vai afetar o dólar e tal? Isso daí ninguém sabe como é que vai afetar, certo? Até porque depende de como é que ele vai agir. E uma coisa é como ele fala que vai agir, outra coisa é como ele consegue agir, outra coisa é o que ele efetivamente vai tentar, se ele ganhar. Então, assim, a ideia de que dá para perder, como é que vai ser o dólar e tal, vai depender de... Dólar é um preço como qualquer outro. Vai depender da percepção de todos os envolvidos sobre o que quer dizer ele assumir e as decisões que ele vier a tomar. Então, assim, não tem como prever. Se vai afetar o dólar para cima, para baixo, não tem nesse momento como prever. Vai ter bastante gente falando, asneira aí, chutando, mas, assim, não tem. Efetivamente, não tem como prever. Então, com relação aos ativos do portfólio, sério, o ativo do portfólio está bem vinculado ao mercado brasileiro. Ele entrando lá, eu acho que é muito mais um problema e uma questão com relação à perda de civilidade global, e aí pode ter efeitos longo prazo, mas daí a gente só vai ver acontecendo, do que propriamente algo específico, algum ativo que no curto prazo vai afetar. Os efeitos que ele vier a ter, a gente consegue alterar com o tempo no portfólio, mas isso aí leva tempo, certo? Leva tempo para afetar a gente, eu acho que vai um tempo e a gente vai conseguir, se for esse caso, ir compreendendo como as coisas vão evoluindo à medida que ele vai fazendo no governo, se ele for eleito. Mas não tem nada que imediatamente afete a carteira aqui, não. Se a gente tivesse algum tipo de... Até porque a gente não é mira, a gente tem pouco efeito ali. A mira maior, talvez operações de aço, que tem operação lá fora, ou que exportam aço lá para fora, isso aí talvez tenha algum tipo de efeito. Pode tentar ali o protecionismo e tal, que ele favorecer siderúrgica nacional americana, isso poderia ter. Mas acho que a encrenca ali é muito mais com China do que propriamente com a gente. A gente não tem propriamente uma grande relevância ali, em setores dos quais ele está incomodado. Talvez, talvez Gerdau e Osimina, talvez tenham algum efeito. Mas é isso, nada com relação ao portfólio. Marcelão, tem uma posição em Tupi, que tem investimentos elevantes no México, mas não consigo projetar eventuais mudanças do cenário. Já me adiantando, tem análise da Tupi no canal, vou rever após o live. Pois é, a Tupi faz autopeças. Você tendo fabricação no México, ele falou recentemente da ideia de evitar que fábricas do México importem, porque a China estava começando a mandar a parte da produção para perto, lá para o México, para poder justamente importar, mas importar com o carimbo do México, sem ser o carimbo da China, e justamente poder tentar evitar, pelo menos com parte, além do on-shoring, além do trazer para perto, tentar evitar o nível de tributação que estão colocando com coisas fabricadas na China. Essa é a encrenca que ele está de querer falar que vai começar a tributar bem do México e tal, mas olha, dado o nível de ignorância que ele tem, dado o nível de estupidez que ele tem, é bem possível que ele pegue o pacote comum todo e simplesmente tenta te botar um tributo de importação, porque ele jura que aquilo ali dá dinheiro para o... Ele realmente não entende como tarifa funciona, mas I digress, não vou entrar nessa vibe da tarifa, porque daí vai esticar demais. Com uma coisa que não interessa. Tem explicação à torta de direitos sobre isso. Ele acredita piamente que ele consegue fazer dinheiro para o governo tarifando bem internacional. Ele realmente não entende como funciona a tarifa. Tanto é que ele fala nos planos dele econômicos que ele vai cortar imposto tarifando o mundo para o mundo pagar os impostos. Ele realmente é burro como uma porta. Ele realmente não entende como tarifa funciona. E não só isso. Ele é rodeado de sycophants. Ele é rodeado de gente que baba o ovo dele, não tem coragem de falar real para ele, ou que é ignorante também, de modo que ninguém explica para o cara que simplesmente não funciona assim. Mas, deixando isso de lado, é possível que ele pegue o pacote como um todo da operação ali de importação de autopeça do México e faça mudança de ação. Quando você... Só para dar uma ideia, se ele vai conseguir viabilizar isso ou não, é outros 500. Mas hoje eu estava ouvindo a entrevista do J.D. Vance, o vice-presidente dele, com o... com o New York Times. É outro imbecil jumento do caramba. Mas assim, ele é o vice, então ele não manda em nada. O Trump já desautorizou ele algumas vezes. Ele já falou, ele não sabe o que eu penso de migração, não sei o quê. Mas um dos planos que o Trump coloca é o quê? É deportar o que tem de estimativa hoje, por eles, feitos por eles, de 20 milhões de imigrantes para fora dos Estados Unidos. Primeiro a questão de viabilidade de fazer isso. Mas assim, supondo que ele conseguisse deportar 10%, 5%, 5% da população americana de imigrante para fora, ele não consegue ver. Mas o efeito que aquilo teria no mercado de trabalho, especificamente sendo os imigrantes em questão, a galera que assume mini ao job, trabalho mais básico, que americano não tem interesse em fazer, e aí do J.D. Vance falar na entrevista, não, mas a gente vai, é só a gente pagar mais um salário, é só a gente pagar salário mais alto que eles vão querer fazer esse trabalho. Ele não tem nenhuma ideia do reflexo que isso tem, inflação, economia, nada, zero, é dois jumentos batizados que não tem a menor ideia do que estão falando. Mas volto a fazer, volto a falar. com o plano lá, o 2025, o plano ali do, de grupo de interesse republicano, aspas, né, de grupo de interesse meio cycle ali, que tem a ideia de justamente substituir tudo quanto é cargo possível da estrutura pública americana e colocar baba-ovo para atender naqueles cargos, é possível que ele consiga viabilizar esse tipo de coisa. Então, com relação à tupia, é possível que ele consiga simplesmente bloquear, pelo menos até que venha consequência, mas é possível que num primeiro momento ele consiga simplesmente botar 200% de tributo e de tarifa em cima de todas as autopeças que venham do México. E aí sim, vai ter consequência. E aí não interessa a racionalidade, porque se você tem uma estrutura de governo onde todo mundo que tem mando e que é uma pessoa que eu posso indicar está indicada com base nessa visão estúpida de mundo que ele tem, você vai conseguir viabilizar por mais imbecil que seja. E a consequência a longo prazo aí vai existir, mas no curtíssimo prazo é possível que ele consiga viabilizar esse tipo de coisa, porque tem todo um plano Project 2025 é o nome do projeto. Tem todo um plano justamente para isso. Ah, ele não consegue? Consegue! Você viu o Mitch McConnell ajudar ele a fazer isso, o Mitch McConnell por conta própria, mas ele acabou entrando ali no parquinho, na festinha junto, o Trump acabou entrando na festinha junto, mas o Mitch McConnell tanto bloqueando durante o mandato do Obama tudo quanto era indicação para lower courts, para a corte judicial de menor relevância do que o Supremo e bloqueou também o Gorset, bloqueou também o cara que hoje é o procurador-geral. Bom, tanto faz, mas bloqueou um indicado do Obama e conseguiu bloquear várias indicações de lower court não permitindo que os democratas conseguissem popular o judiciário durante o mandato deles, certo? E durante o mandato do Trump conseguiram jogar uma cacetada de gente republicana, republicana aspas novamente, porque não é o republicano clássico, é republicano Marjorie Taylor Greene, republicano cycle, mas conseguiu popular, 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 colocar em várias cortes de menor porte uma cacetada de gente que pensa naquela dinâmica. Quando você faz isso, você começa a ver as decisões sendo tomadas em cortes mais baixas de forma completamente fora da casinha. Se você faz isso com o governo e se você tem o histórico de ter visto isso sendo feito dentro do judiciário, você consegue extrapolar e imaginar isso sendo feito dentro da administração pública. E se você faz isso dentro da administração pública, você vai conseguir viabilizar a coisa fora da casinha por mais que tenha consequência. Por quê? Porque o que interessa é o que o seu mestre mandou, não é o que racionalmente teria condições de fazer. Se você pega o histórico do Trump, ele no primeiro mandato teve uma cacetada de gente que acabou travando a capacidade dele fazer isso porque ele não tinha o planejamento e a estrutura colocada para justamente substituir de forma rápida todos os cargos relevantes e fazer justamente com que o governo funcionasse em prol do que ele quer e não do que faz sentido. Nesse momento agora ele vai ter. Ele vai ter todo um time preparado para isso. E aí o esquema é outro. Então, coisas como por exemplo da Tupi Ah, ele não pode fazer isso porque vai faltar auto-peça nos Estados Unidos. No longo prazo pode até ser o caso mas no curtíssimo ele vai ter poder e capacidade de fazer esse tipo de movimento que vai causar choque. O portfólio não está afetado com isso. Pode ter algum nível de reverberação de alguma coisa com setor X e Y que rebateu e acabou pegando em algum ativo do portfólio. Pode ter, mas eu acho pouco primeiro pouco previsível e segundo pouco provável. Nesse momento pelo menos a gente vai ver as coisas acontecendo e aí vai dar para ter algum nível de extrapolação se ele for eleito. Espero do fundo do meu coração profundamente que isso não aconteça porque dá é é é é desapontador assim ver a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Estava assistindo Last Week Tonight hoje o programa lá com o John Oliver e o que ele fala no programa é basicamente o que eu sinto é assustador é incrível é é uma aberração que ainda tenha uma divisão efetiva disputa mesmo entre Kamala Harris e o Donald Trump porque é é é incrível é incrível que tenha que tenha gente que tenha por exemplo que não tenha decidido sobre em qual dos dois votar é absurdo é é incrível mas é isso basicamente que não tenha